A CIDADE NO BRASIL Esqueça de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia Ei, Tchú, pra que chorar Por alguém que não te ama Se o mundo agora te vai sofrer Tudo vai passar Você vai ver Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mais vale tentar viver De esperança Ei, Tchú Olha pra mim Veja o dia Como está lindo Esqueçarei de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza E se alguém te faz sofrer Não tem mais razão de ser essa tristeza Não tem mais razão de ser essa tristeza Não tem mais razão de ser essa tristeza Se o mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar Você vai ver Ei, Tchú 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 La, 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 la.